E aí galera do canal, beleza? Amanheceu nublado aqui em Santa Catarina Estamos saindo para o pedal Vamos fazer um pedalzinho, dá acho que 56km Mas é um trecho bem plano, não conheço Já lancei aqui no GPS E vamos seguir a rota programada Vamos lá, embora! Vamos lá, embora! Vamos lá, embora! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 Deixar o like. Valeu. Falou. E até mais.